Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Como vocês estão? Eu tô muito feliz em te ver por aqui. Eu sou a Francesca e peço desculpas por não ter lançado o vídeo da noite de ontem, é que o canal passou por uma reformulação. E agora o Pãozinho Quente Notícias passa a se chamar Mais Notícias. Espero que gostem do nosso novo nome e da nossa nova identidade visual. E agora vamos para mais uma notícia fresquinha em primeira mão pra vocês. E pra não perder mais nenhuma novidade, deixe seu like e se inscreva no canal. Família de Marília Mendonça autoriza lançamento de música com Nayar Azevedo e explica o motivo do incômodo. Gente! Olha que reviravolta! É que a família de Marília Mendonça autorizou oficialmente o lançamento da música com Nayar Azevedo. A decisão veio após uma avaliação da mãe da sertaneja Ruth Moreira, juntamente com o escritório que agenciava a artista. As informações são do colunista Léo Dias. A faixa 50% foi gravada em setembro de 2020. Em uma regravação feita recentemente por Nayara, a cantora fez uma nova versão da música, que foi descartada pela família de Marília. Segundo Léo Dias do Metrópolis, o advogado da família da cantora Robson Cunha contou que tanto a mãe, como o irmão de Marília João Gustavo, se incomodaram com a nova versão. A equipe de Nayara entendeu o desconforto e concordou com o que foi pontuado pelos parentes da sertaneja. Segundo Ruth e João Gustavo, eles não eram contra o lançamento da música original, mas da nova versão que para eles, tinha um tom apelativo. A Ruth Moreira defende e apoia as homenagens a Marília, mas que não transformem isso em situações apelativas de sensacionalismo, disse o advogado. E sem saber da polêmica que o lançamento da música se tornou, já Nayara Azevedo segue confinada na casa do BBB-22. Ela foi questionada por Pedro Scooby sobre como era a relação com Marília. Na resposta a sister não poupou elogios. Porém, segundo pessoas próximas às duas, a história era um pouco diferente. Não muito próximas. Não éramos melhores amigas. Não tinha nem tempo pra isso. Ela sempre foi fiel e próxima a quem trabalhava com ela. Não era minha melhor amiga, mas alguém que eu tinha admiração muito grande, primeiramente como fã, afirmou a cantora. Na conversa, a Nayara também comentou sobre o lançamento. Segundo o planejamento da cantora, o dueto chegará às plataformas digitais enquanto ela estiver no reality. E você? Quer mais conteúdo de notícias? Acesse o link na descrição e descubra. Nossa gente! Que bom que tudo foi resolvido. O pior é que a Nayara nem tava sabendo de nada que tava acontecendo aqui fora. Ela não sabe do bafafá que deu sobre o lançamento dessa música. Se foi oportunismo ou não, nunca saberemos. Mas sabemos que artistas precisam dessas janelas de oportunidades para terem mais sucesso. E você? O que acha? Deixe seu comentário. Todos que comentar vão ganhar um coraçãozinho. Aproveita e deixe também sua curtida. Esse gesto não te custa nada. Mas para nós e nosso trabalho é muito valioso. Essa foi a notícia quentinha de agora. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixe sua curtida. Comente e compartilhe o vídeo com seus amigos. E para não perder mais nenhuma notícia quentinha, e fresquinha se inscreva no canal e ative o sininho. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Mas eu volto para trazer mais notícias para vocês. Um forte abraço e um beijo no coração.